Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim! Eu sou a Leila, aqui do canal Ateliê Leila Garcia Crochês, e sejam todos bem-vindos! No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês uma lindeza que eu fiz, e pessoal, estou apaixonada nesse tapete! Encantada, apaixonada! Foca na lindeza! Olha só! Maravilhoso, lindo, lindo! Vou mostrar pra vocês aqui as cores que eu usei pra fazer esse tapete. Usei aqui, essa cor aqui que é o Kaki, esse aqui é o Kaki, é da Fial, tá bom? Da marca Fial. Todos os fios da numeração 6, então, usei o Kaki, usei o vermelho, esse vermelho aqui é da Cadori, tá lindo esse vermelho, sem nenhuma sujeirinha, olha só! Perfeito! Usei o Decor e Luxo vermelho, eu abri ele, tava fechado, eu abri pra fazer essa peça, me sobrou esse tanto aqui. Olha que coisa mais linda esse vermelho. E pra fazer as flores, né, as tulipas também, eu usei esse daqui, que é o Antúrio, né, essa cor, é a cor 9202, eu acho lindo esse Antúrio aqui, lindo! E usei o Babosa, é, pra unir e também no pezinho das tulipas. Esse daqui é a cor 9391, é o Babosa. Então, pessoal, é, antes de mostrar pra vocês, vou estar pesando. Vamos ver quanto que ficou pesando esse tapete. 415 gramas, mas ele ficou grande e lindo. Vocês vão ver que ele não ficou pesado pela lindeza que ele ficou e pelo tamanho também. Vou abrir pra vocês verem. E pensa, um tapete que deu certinho, ficou maravilhoso. Faz algum tempo que eu tava com vontade de fazer esse modelo aqui, e não tinha tido tempo de fazer, mas agora eu fiz ele. E olha, pessoal, que maravilhoso esse tapete ficou. Vocês já sabem o modelo, né? Qual será esse modelo? É o lindo e maravilhoso modelo Bia. Esse modelo aqui é da nossa querida professora lá, né? Ateliê Lore em Crochê, da Lorena. Eu amo os modelos que a Lorena faz. Porque é maravilhoso esse tapete aqui, pessoal. Olha só, que lindo que ele ficou no peludinho, olha. Agora, tô mostrando a cor verdadeira, ó. Esse vermelho aqui. Eu amei, pessoal, fazer ele no peludinho. Como as minhas clientes gostam, né, de trabalhos com peludinho, Eu quis estar fazendo esse tapete aqui pra ver como que ele ia ficar. E o resultado me surpreendeu, né? Olha que coisa mais linda, pessoal, que ficou. Maravilhoso, eu amei. Sem palavras pra esse tapete aqui. Super assentou. Olha o bico. Que luxo, que encanto. Amei. Então, eu fiz aqui, né, as flores, as três flores no antúrio, né? Aquele vermelho antúrio, uni aqui com o babosa. Fiz a flor catavento. Aqui eu fiz três carreirinhas no peludinho. Daí, aqui, pessoal, pra parecer que tem mais peludinho, eu fiz uma carreira no vermelho. Daí, dá a impressão que tem mais peludinho, né? Olha aí. Fica uma dica aí pra vocês, né? Depois eu fiz três carreiras no caque. Daí, aqui, mesma coisa. Eu fiz só uma carreira no peludinho, ó. É só uma. E fiz uma no vermelho normal. No barbante vermelho. E dá a impressão, né? Olha aí. Dá a impressão que ele tem duas carreiras no peludinho. Né? Então, essa aqui, eu vi essa dica no canal de uma pessoa, mas não tô lembrada de quem, que eu peguei pra mim essa dica aí. Porque dá a impressão que tem mais peludinho, né? Olha. Daí, aqui, eu fiz as tulipas, né? Também no, o pezinho no, na cor babosa, né? E as tulipinhas eu fiz no antúrio. Olha que lindo que ficou. E daí, o bico aqui eu fiz no vermelho. E aqui, esse picôzinho aqui, esses pontos altos pra, pra acabar aqui na última carreira, eu fiz do, na cor caque. Amei a combinação. Amei, me surpreendeu. Tá maravilhoso. O que vocês acharam, pessoal? Vocês gostaram? Porque eu amei, tô apaixonada. Já fica imaginando em outras cores. Fica desfocando a cor, né? Não sei porquê. Ó, essa daqui. Então, já fica imaginando ele em tons de rosa. Esse pelinho aqui, rosa. Imagina só, né? Ou escuro também. Tem aquela cor mel, que é bem bonita, né? Já fica se imaginando as combinações que dá pra fazer. Vou medir pra vocês. O tamanho que ele ficou. Ó, pessoal. Daquela ponta até aqui, ó. 75 centímetros de comprimento. Por, vamos ver a largura. Olha a largura. 54 centímetros de largura. Então, assim. Dá um belo tapetão de quarto, né? Ou se você quiser tá colocando ele sozinho no banheiro. Onde, que quiser colocar, vai ficar maravilhoso demais. Então, assim, pessoal. Eu vim aqui mostrar pra vocês. Porque eu não aguentei de ansiedade, não. Tive que mostrar porque eu fiquei apaixonada. Muito lindo. Então, eu vou estar deixando pra vocês na descrição do vídeo. A videoaula desse lindo modelo aqui. Que é o tapete Bia. Lá do canal do ateliê Lore em Crochê. Tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, não esquece aí de deixar o meu joinha. Deixar um comentário. O que vocês acharam do meu tapete. E não esquece também, pessoal. Já te convido. Se você não é inscrito, te convido a estar se inscrevendo. E ative o sininho em modo todas. Pra não perder nenhum vídeo. Não esquece de deixar o meu joinha, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo.